Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de rotina com o bebê aqui no nosso canal. Eu fui na loja Ikea, esse também é um dos motivos que eu queria filmar o nosso dia hoje pra mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz, porque vocês sempre me pedem. Então aqui nessa sacola estão todas as compras que eu fiz ontem na Ikea, e aí eu comprei copos. Esses copos aqui são pequenos, vem seis copos aqui, e eu comprei esses saquinhos aqui pra guardar comidas, é muito bom. E aí esse aqui é um tamanho de seis litros e quatro litros e meio, e comprei mais dois de tamanho menor, que a gente acaba usando mais. Esse aqui é de dois litros e meio, comprei dois dele. Comprei esses dois rolinhos de pano de prato. Cada um vem quatro panos de prato, e custa dois euros cada um. Esse tapete redondo pro banheiro, ele custa quatro euros. E eu comprei também esse amassador de batata aqui, que eu acho que deve ser muito bom pra amassar outras verduras também. Por exemplo, cenourinha, igual agora a Olivia tá na introdução alimentar, então eu acho que pode até ser uma boa ideia. Eu vou fazer o teste, ele custou dez euros. Comprei essa panela pequena, prendedores pra saquinhos, dois copos, cada um custa cinquenta e seis centavos. Comprei esse livro de Kikabu, que é a brincadeirinha de Ashô, que eu faço muito com a Olivia. Custou menos de um em cinquenta esse livro. Comprei essa panela grande aqui, ela é bem grande, a minha eu joguei fora porque tava muito arranhada. Então eu gosto de trocar. E comprei também esse kit de cama pra Olivia, porque ela só tem um. E esses dias ela tava com muita diarreia e fez muita falta, porque enquanto tava lavando, a caminha dela ficava sem lençol. E esse kit vem capa de edredom, lençol e vem afronha também. E ele custou doze e noventa e cinco, cem por cento algodão. Tudo isso aqui ficou um valor de cinquenta euros. Mas então, eu tô aqui fazendo a papinha da Olivia. Eu cozinho tudo a vapor. Olha só, é bem rápido e prático. Aqui eu tenho abóbora e aqui brócolis. É muito prático. E aqui eu coloco o tempo. Eu comprei ela por nove euros na loja Krautvat. Foi bem baratinha e muito boa. E aqui eu tô picando verduras pra eu fazer a minha comida. Tem quiabo, cenoura, pimentão, abobrinha. E a minha princesa, cadê? Olha o tanto que ela cresceu. Ô mamãe, cresceu demais essa princesa. Ela já está com sete meses, desenvolveu muito rápido. Cada dia ela aprende uma coisinha nova. Ops! Ela acabou de acordar, então ela não tá muito feliz. Porque eu precisei acordar ela, porque já tinha duas horas que ela tava dormindo. E ela precisava mamar. Geralmente ela tira sonecas de até três horas. Mas se ela tiver comido, não tem problema. Eu deixo ela dormir diretão. Mas como ela não tinha comida, ela mamou só de manhã hoje, na hora que ela acordou. Então eu precisei acordar ela pra ela mamar. Então ela não tá muito feliz. Vamos trocar a fraldinha. Quando eu tô trocando, eu sempre dou alguma coisinha pra ela brincar, enterter. Porque agora ela fica o tempo todo virada, não é meu amor? Agora eu tenho muita coisa pra fazer. Só que ó, ela tá chorando. E eu não gosto de deixar ela chorando de jeito nenhum. Eu coloquei ela no box dela, mas ela não quer ficar. Então agora eu vou pegar ela e aí eu saio andando com ela na casa. Vem. Mamãe. Fala, mamãe. Tá cansada? Tá com sono ainda? Parou de chorar. Babá. Yuppi. Ela agora adora olhar no espelho. Só fica de frente pro espelho, não é, filha? Ó. Tá. 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 Agora eu tenho muita coisa pra fazer aqui no quarto. Acabei de trocar a cama. Tenho roupas pra guardar isso aqui tudo. Só que eu preciso ir pra cozinha, organizar a papinha da Olivia, tirar as louças da máquina e colocar mais louças. E é assim o dia todo, você não termina o que você começa, é tudo picado. Vamos, filha? E ela é muito comportada, ela não dá trabalho. Essa aqui é a comidinha da Olivia que tava cozinhando a vapor, acabei de tirar e colocar aqui. E agora eu vou tirar as vasilhas da máquina. E aqui eu já coloquei mais louças. Vou colocar o sabão aqui. Olivia tá brincando. E aí eu já deixo programada, só aperto aqui e ela começa a lavar. E aqui eu tenho essa bagunça pra organizar, tá bem suja aqui. Olivia voltou a dormir. Hoje ela tá super dorminhoca. Dias chuvosos, ela tira as sonecas dela. E agora eu tô com a manteiga aqui no fogo pra eu colocar as minhas verduras. Já são 4h50 da tarde, eu não almocei. Tô morrendo de fome. Até que a gente organiza tudo, já é tarde, né? Mãe não tem hora pra comer. Eu tenho no congelador cebolinhas congeladas. Ah, e eu tenho também aspargos. Vou colocar esses aspargos lá no meio. Aqui eu tenho um saquinho de cebolinhas congeladas. Agora eu quero fazer o macarrão ao molho pesto. Aqui eu já coloquei pimenta do reino, cebola, cebolinha, alho e sal também. Olha o alho aqui. Tem muito alho, gosto bem temperado. Aqui eu já coloquei o macarrão pra cozinhar. Tô colocando agora o camarão. Isso vai ficar muito gostoso. Olha isso que lindo. Aqui o camarão já está fritando. Eu deixo cozinhar um pouquinho. Ele tava tampado e agora eu tirei a tampa e deixei agora pra fritar. As verduras já estão fritas, tá? Uma delícia. Aqui o macarrão já tá pronto. Eu já provei a minha pasta. Tô muito feliz com o resultado. Ficou muito, muito gostoso. Eu misturei todas as verduras que eu tinha na geladeira e deu esse prato incrível. Ficou bem temperado. Isso tá muito gostoso. Nossa princesa dormiu duas horas e ela acabou de acordar e eu tô dando papinha pra ela. Hoje ela tá comendo abóbora, quinoa e brócolis. E ela tá gostando porque tinha muita comidinha aqui. Hum, que delícia, mamãe. Vamos novamente trocar essa princesa porque eu acho que tem cocô aqui de novo. Eu acho que tem, meu amor. Já tá bem tarde, já é umas sete e meia da noite e hoje o Micos trabalha até nove horas da noite. Então, ele saiu cedo e nós estamos só nós duas o dia todo. Ela sente falta do Micos. Nessa idade, eles já sentem falta. Ela já fica procurando ele pela casa. Se ela ouve qualquer barulho, ela já olha achando que é o papai que tá chegando. Vamos tomar banho, colocar pijama. Ela ama água, gente. Ela é apaixonada por tomar banho. A maioria das vezes a gente toma banho de chuveiro. Mas hoje tô dando banho de banheira porque eu não tô afim de entrar no chuveiro com ela. Agora coloquei brinquedinhos aqui. Pronto! Já está de pijama. Não é, meu amor? Pronta pra mim? Achou o ursinho carinhoso? Mamãe? Oi, 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 linda! Que princesa mais linda, mamãe! Ai, não! Que linda! Bá, 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 bá! Bá, bá! Tá falando? Bá! Hey! Vamos lá pra fora. Bodexapos fazer. Bodexapos. Bodexapos. Oi, Jumico está de folga. E nós estamos muito felizes. Porque ultimamente o Mico está trabalhando muito. E nos finais de semana também. Então, hoje é terça-feira. A gente está indo almoçar fora. Nós vamos no Laplace. Que é um lugar que a gente sempre fala aqui pra vocês que a gente ama. A comida é muito boa e o preço é excelente. Então fica até essa dica pra vocês que vêm passear na Holanda. É uma pena que vários restaurantes Laplace já fecharam. Mas tem algumas cidades. Essa cidade que a gente vai sempre é em Crúquios. A gente gosta muito de ir lá. Oi, princesa! Amor da vida! Cadê a mamãe? Já perdeu o sapatinho. O sapatinho estava caído aqui já. Ops! Oi, soneném! O almoço do Mico vai ser esse pão com tuna e fanta e aquasanas. O almoço do Mico vai ser nosso restaurante favorito para almoçar. Eu amo aqui. Laplace. Eu almoço. Eu amo esse amor aqui. E agora, Olivia, você está aqui com a Gifomi. Sim. Você já não tem que comer, filha. Ei. Você já não tem que comer. Não tem que comer. Mas não tem que comer, mas não tem que comer. Não tem que comer. Não tem que comer. Eu esqueci de trazer um chips, alguma coisa para a Olivia, porque ela sempre quer comer quando ela vê a gente comer. Viemos no supermercado e nós vamos colocar algumas garrafas plásticas. E aí, a gente coloca as garrafas e aqui mostra o total e aí eles retornam o dinheiro para a gente. E olha quem nós encontramos. Ela foi a enfermeira que ficou com a gente nos primeiros dias que a Olivia nasceu. E aí, a gente encontrou ela por acaso aqui no supermercado. Muito legal, porque a Olivia tinha acabado de nascer. Nós viemos comprar frutinhas para a Olivia. E aí, aqui, nós temos kiwi. 4 kiwi orgânico por R$2,29. Olha essas mangas que bonitas. As mangas estão de 2 euros. Gold kiwi, R$4,29. Nós estamos aqui na sessão de Pampers. Já tem um tempo que eu estou comprando só Pampers para a Olivia. Por quê? Lembram que eu mostrava aqui antes para vocês que a gente comprava na marca da Crowdvat. Só que como eu não troco a fralda da Olivia durante a noite, ela cheira muito forte. Agora, já tem bastante tempo que ela está usando só Pampers. Só que a Pampers custa 10 euros. E aí, eles têm aqui no supermercado a marca deles mesmo. Então, nós vamos levar um saco desse daqui para fazer o teste. Então, eles têm essa aqui. Número 5, custa R$6,49. Então, a gente economiza quase 4 euros. Eu vou levar para fazer o teste a primeira vez. Aqui fica a sessão de papinhas. Aqui eles têm tudo orgânico. Papinhas para bebês, 8 meses. Olha, eu na promoção. Só que eu não dou, porque eu faço tudo no mesmo dia para a Olivia. E aqui, eles têm esses chips para bebês a partir de 6 meses, que eu gosto bastante. Eu dou para a Olivia. Custa 1 euro. Vou levar dois pacotinhos desse. Ela está usando esse leite aqui já tem uns dois meses. Ele é orgânico. 8 euros. Custa 8 euros. Antes, ela usava esse Hero. Só que olha o preço, gente. 12 e tanto. E aqui ficam os grãos para bebês. A Olivia tem esse daqui. São cinco tipos de grãos. Os pediatras recomendam muito aqui. Ele custa R$2,80. E aí, você vai comer um creme de milho com espinafre. E ela ama. É a segunda vez que ela está comendo. E ela realmente gostou muito. Is it lekker, Livert? Yeah. Is it lekker? Opa! Ela ama esse creme de milho. O problema é que a hora que acaba, ela começa a chorar, né filha? Porque ela gosta muito. Ela amou. E aí depois, eu vou ensinar vocês a receitinha desse creme. Porque é muito bom. Dá até para a família comer. Você pode colocar salsinha, couve ao invés de espinafre. Aqui eu coloco espinafre porque não tem couve. Aliás, tem uma couve que é diferente da nossa. Eu vou até mostrar para vocês. Eu comprei hoje lá no supermercado. Aqui eles comem couve com purê de batata misturado. E aí é super tradicional aqui. Hum! Que delícia! Olivia acabou de comer. E nós vamos mostrar as nossas comprinhas para vocês. O que compramos com R$56,00. Nós compramos essa couve que é chamada de Burankow. Que é a couve que eles comem aqui. Compramos kiwi. Brócolis orgânico para a Olivia. Para ela, eu procuro sempre comprar as coisas orgânicas. Comprei duas beterrabas. Batata doce. Mexerica. Bananas. Peras. Abobrinha verde. Para ela também. Comprei três. Ela ama abobrinha verde. Avocado aqui na Holanda é muito caro. Isso aqui foi quase 4 euros. Comprei esse pacote aqui de lentilhas. Pão. Isso aqui para o café da manhã a gente gosta bastante. O leite da Olivia. Comprei isso aqui. Aqui a gente fala a Yaks. A pronúncia. E é para colocar na água. Para dar cheiro. Para limpar a casa. Dar um cheirinho bom. A fralda descartável. Que a gente comprou pela primeira vez no supermercado. Para fazer o teste. No mais. É isso. E nós vamos ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se você chegou agora através desse vídeo. Se inscreva no canal para acompanhar todos os nossos vlogs. E nos acompanhe lá no Instagram também. Porque eu estou lá todos os dias mostrando nossa rotininha com a Olivia. Está super esperta. Quer colocar tudo na boca. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau gente. Tchau.